Chichi É um dia normal Mas eu vou fazer o intenso Hoje pode apagarse o sol Mas não a luz da minha alma É um dia como eu Caminarei mais despacio É um dia como eu Defenderé minha verdade É um dia como eu Te amarraré com meus braços É um dia como eu Porque nunca sabes lo que quieres Hasta que me pierdes Lamentablemente Nunca fui Nunca fui Eu desde aqui Te abraçaré mis sueños Mas eu Minha sangue arderá por ti Até que Me pierda por tu cuerpo É um dia como eu En um dia como eu Caminarei mais despacio É um dia como eu Defenderé minha verdade É um dia como eu Te amarraré com meus braços É um dia como eu Porque nunca sabes lo que quieres Hasta que me pierdes Lamentablemente Nunca fui Nunca fui Nunca fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri